Bom, gente, esse aqui é o famoso gelco, né, ele é conhecido como catéter não agulhado, catéter flexível, abocate, né, ele é muito legal da gente funcionar com ele, vocês vão adorar, é lindo funcionar com isso aqui, tá, ele é bem legal, ele tem essa câmera aqui, ó, tá, a gente consegue visualizar o sangue retornando, maravilhoso. Tá, é uma belezinha. E ele tem um detalhe, né, essa parte dele aqui sai, né, essa parte branquinha dele aqui sai, o que fica no paciente é só o colorido, e dentro dele, dentro aqui, tem uma agulha, é a agulha que fura, só que depois que a gente fura, a gente tira a agulha, e aí o paciente fica só com o plastiquinho na veia, isso é muito legal, é, tem uma série de benefícios, vocês vão adorar funcionar com isso aqui, tá? Então, esse aqui é o conhecido gelco, ele tem tamanhos, né, e os tamanhos, o que que eu preciso que vocês gravem agora, nesse momento que é importante, é a cor, tá, principalmente o número, né, ó, tá, e que ele é número par, e ele é de dois em dois, Então, quanto menor o número, maior o calibre, o que que significa isso? Que quanto menor o número, mais grossa é a agulha, tá, então a gente tem aqui o número 24, que é o amarelinho, que é o menor de todos, Aí nós temos o 22, o 20, o 18, o 16 e o 14. Aí existem sugestões, tá, de indicação. Por que sugestões? Porque se você pega um adulto com o corpo de uma criança, né, com aquelas veias fininhas e tudo mais, Você não vai conseguir funcionar o cara com um gelco muito grosso, muito calibroso, então você vai acabar pegando o pediátrico. Então, a gente, ao longo, né, da vida, assim, a gente vai adquirindo experiência pra avaliar, né, a rede venosa do paciente, a gente tem um exercício muito legal pra fazer, né, com relação a isso, e aí a gente vai verificar aonde esse paciente tem veia, né, visível, se não for visível, se ela é palpável, e o calibre dessa veia, né, pra que a gente esteja fazendo a melhor escolha. Mas aí algumas sugestões são que o amarelinho, você pode estar utilizando em pacientes recém-nascidos ou pacientes que fazem tratamento pra câncer, que é a oncologia, o azul, pediatria, oncologia e adulto, né, também a gente sabe que tem adulto que a gente vai estar utilizando esse aqui, o rosa, que é o 20, adulto em casos de enfermaria, o 18, verde ou cirurgia, o cinza, cirurgia vascular, o laranja, ressuscitação. Então, é apenas uma sugestão, tudo é preciso avaliar. Então, por exemplo, em caso de situação de emergência, né, quando a gente vai estudar, quando vocês forem estudar primeiros socorros e urgência e emergência, vocês vão ver que eu vou falar muito pra vocês do 18 e do 16, né, então muito a gente vai falar a respeito do GELCO 18 e 16. Então, tá tudo ali dentro da vivência, tá, mas não se preocupem que isso a gente vai vendo ao longo aí do curso. Esse aqui já é o scalp, ou a borboleta, ou o butterfly, então ele tem vários nomes também, né, mas ele é mais conhecido como scalp ou butterfly. Mesma coisa, quanto menor o número, maior é o calibre da agulha, só que nesse caso os números são ímpares. No caso do GELCO os números eram pares, aqui os números são ímpares e ele começa no 19. Então, o 19 é o mais calibroso que a gente tem, então a gente tem 19, 21, 23, 25 e 27. Mesma coisa, tá gente, varia de acordo com a rede venosa do seu paciente. Tem paciente que tolera muito bem, né, o 21, tem paciente que eu já tenho que pegar o 23, mas aí a gente precisa, e a gente vai discutir isso no momento correto, verificar o volume de infusão. Quanto de soro vai correr ali, né, muitas vezes em alguns estabelecimentos é padrão. Quando o soro é acima de 500 ml, utilizar o scalp 19, porque senão estoura a veia, né, é um termo que a gente acaba utilizando, né, e aí o que que acontece? Quando você coloca o 19, o soro flui muito melhor do que se você coloca outros tamanhos. Todo paciente tolera o scalp 19? Não, nem todos, tem uns que tem a veia bem fininha, e aí a gente acaba deixando o gotejamento mais lento possível pra optar por outro calibre, tá bom? Aqui tem as partes, né, esse blog aqui, eu tirei print, porque eu acho que ele é uma fonte bacana pra vocês estarem, né, consultando assim, né, quando vocês tiverem alguma dúvida, quiserem buscar referência pela internet, ele é um blog bem legal, tá? É experiências de um técnico de enfermagem, é bem didático, é bem colorido, é bem divertido o blog, e ela também tem alguns vídeos, tá bom? Então, é um apoio pra vocês, tá? E aí a gente já vem falar dos tubos de coleta.